Olá gente, tudo bem? Essa é uma receita de efeito imediato para combater as rugas. Também contém em sua formulação substâncias naturais para clarear a pele. Rica em colágeno e elastina, a receita promove instantaneamente o efeito tensor na pele, deixando-a mais firme e menos flácida. Seus agentes clareadores eliminam as manchas e deixam a pele com um tom uniforme de pele jovem e bem tratada. Os resultados são visíveis e extremamente eficazes desde a primeira aplicação. Anote a receita. 2 colheres de sopa de clara de ovo. 1 colher de café de açafrão, conhecido também como cúrcuma. Coloque os ingredientes em um recipiente e misture bem. Vire a receita em um pote escuro com tampa e guarde na geladeira por até 2 dias. Na pele limpa e seca, aplique a receita espalhando bem. Deixe agir por 40 minutos e em seguida enxágue. Faça esta aplicação por 2 dias seguidos na semana, até alcançar os resultados desejados. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.